Ok, pessoal, nós vamos ver então o assunto depressão e suicídio na adolescência. Essa conversa é uma conversa que nós vamos ter com você, ok? Os tios, que já são tios há mais tempos, não há tanto tempo quanto nós, nós vamos focar mais você que está aqui, você que é mais jovem, a respeito daquilo que nós podemos fazer em relação a nós mesmos nos assuntos relativos à depressão e suicídio, está certo? Quem estiver me ouvindo, bate palma uma vez. Quem estiver me ouvindo, bate palma duas vezes. Então para de conversar e bate palma. Muito bem, vamos lá. A questão da depressão. Ih, tira os negócios aqui que deprimiram o computador. Ah, deprimiu o computador. Negócio da depressão. Bom, aqui a gente trouxe o cidadão aqui de depressão, também com essa barriga, esse carro, só podia estar em depressão. Mas você já viveu algum quadro de depressão? Tem algum amigo que viveu o quadro, ou amiga? Ou algum parente, algum familiar que viveu o quadro de depressão? Quem é que conhece alguém depressivo? Quase todo mundo. Você já passou por algum momento onde parece que você foi depressivo? Estava depressivo? Tem algumas pessoas, sim. Muito bem. Nós vivemos uma era onde a depressão é considerada o mal do século. Se não, os mentores espirituais disseram o seguinte. Se não prestar atenção no tio e ficar conversando, hoje à noite eles vão aparecer e vão puxar o lençol e pôr a mão gelada no pé. Ok? Então, olha aí bem. Se não quiser mãozinha gelada nos pés hoje à noite, presta atenção aqui. Muito bem. Vamos então. Primeira pergunta. A questão das mudanças hormonais em nossa faixa etária, ou seja, na adolescência, pode favorecer a depressão? Primeiro, antes que você responda. Vamos entender o que pode ser depressão e o que pode ser tristeza por um período de uma situação que ocorreu ou esteja ocorrendo em nossas vidas. Está certo? Muito bem. Você pode ter... Você está namorando. Quem é que está namorando aqui? Nossa, que eu tímido. Quem está namorando? Sai desse corpo que não te pertence e assume o namoro. Você está namorando, mas está assim nessa enrustida para poder, de repente, dar de cima da menininha do outro centro. Os espíritos vão ver, viu? Os espíritos vão ver isso. O fato é. Muito bem. Você está namorando e aí a menina ou o rapaz chega para você e diz assim, olha, você é gente muito boa, eu gosto muito de você, mas eu gostaria de continuar com você só como bons amigos. Você dan... Sou. E aí, é claro, diante de um quadro desse, se você gosta da pessoa, você vai ficar triste sim ou não? Sim ou não? Então, essa tristeza, ela pode durar um mês, dois meses, três meses? Pode. Pode? Pode. Não pode? Já durou para você três meses? Não. Para você não. Mas pode durar dois, três meses? Pode. Até aí, você pode estar, nós podemos estar num quadro de tristeza e não de depressão. A partir do momento que nós vamos entrar, ultrapassando esse período e o nível da tristeza vai se tornando cada vez mais aprofundado, nós podemos ir para um quadro de depressão. Sim ou não? Sim. Os hormônios, ou seja, a mudança hormonal que se processa na adolescência e um pouco mais além dela, elas podem influenciar também, além de um fato de, por exemplo, um término de namoro, um parente ou um familiar muito próximo que desencarnou, ou uma pessoa muito querida que, de repente, mude até de país e você perca o contato, ou amiga, por exemplo, que, de repente, te disse algumas palavras e disse que é melhor você seguir o seu caminho, ele segue o dele, você, além disso, essas mudanças poderão fazer influência, poderão ter influência em nossas existências, nossa vida, na nossa adolescência e pré-juventude, sem sombra de dúvida que podem. Por quê? Há todo um processo químico que está em andamento em nosso organismo e a questão está acontecendo que há também uma revolução química em nosso cérebro. E, dependendo da condição, nós podemos ser afetados, sim, afetados, afetadas pela depressão. O que você faz, o que você acha que você pode fazer diante desse quadro se você está sentindo que essa tristeza está se aprofundando? O que você pode fazer por você? Fazer o quê? Fazer oração. Muito bem, a prece é, sem sombra de dúvida, o recurso melhor que nós podemos ter, não só em casos depressivos, mas em qualquer situação, está certo ou não? Muito bem, mas além da oração, o que você pode fazer? Além da vibração, da oração, etc., o que você pode fazer? Êxtase, muito bem, mas aí você pode fazer, por exemplo, conversar com seus pais e pedir para ele te levar no médico, sim ou não? Pode, não pode? Agora, quem vai à psiquiatra, o que é? Como é que é? Louco. Quem vai à psiquiatra é louco? Quem vai à psicólogo é louco? Mas muita gente ainda acha que é. Não é? Por um profundo desconhecimento, acha que buscar o psicólogo, buscar o psiquiatra e tomar remédio, só quando está doente. Mas e se o psiquiatra mandar você tomar remédio? Você vai tomar, não? Ou quem toma remédio de psiquiatra é louco? Se tomar remédio, você fica dependente. Quer dizer, se você tiver um quadro depressivo e você for num psiquiatra e o sujeito mandar você tomar o remédio, você vai tomar o remédio ou não vai? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. O que você não tomaria o remédio? Porque remédio não é uma coisa natural. Mas se você tem uma descompensação química no cérebro, como é que você corrige essa descompensação química se você não usar de um quimismo para corrigi-lo? Percebeu? Você tem uma gripe forte, você toma remédio? Você tem um processo inflamatório, você toma antibiótico? Toma, não toma? Se você tiver, na questão das vacinas, hoje já com a nossa idade, se de repente o posto de saúde oferece uma campanha, na campanha de vacina, para você se vacinar, você toma a vacina? E por que você não tomaria o... Esse aqui não tomaria nada. Tudo aqui é não, 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 não. É porque, na realidade, ele daqui a pouco vai arrancar a camisa, vai aparecer a capa vermelha e o traje azul e ele vai sair voando pela janela. É a única situação. Aí, porque deve estar o super-homem aqui na frente. O ponto é, o que nós faríamos? Nós vamos buscar a vacina, a medicação, etc., para melhorar a nossa qualidade de vida, não é fato? Então, o médico, se nós precisarmos do psiquiatra, nós estamos buscando melhorar a nossa qualidade de vida, no sentido de que nós possamos ter uma vida mais equilibrada e mais produtiva no planeta. De quem é essa responsabilidade? Nós ou dos outros? Então, na verdade, nós podemos fazer muito. Então, nós podemos fazer muito por nós, tomando o quê? A iniciativa. Tome sobre você mesmo a iniciativa. De que jeito eu aprendo a tomar iniciativa? Continuando, conversando aqui. É só a gente parar que todo mundo para. Olha que maravilha. Como é que a gente faz tomando a iniciativa? Como é que nós fazemos para tomar a iniciativa? Quer ver uma coisa interessante? Você presta atenção em você mesmo? Presta atenção em você mesmo? Quer ver alguns aspectos de prestar atenção em nós mesmos? Você, por exemplo, se você está em casa, chegou a hora de você se deitar, quantas vezes você vai conferir se a porta está fechada ou não? Duas vezes. Quem confere três? Três vezes. Tem gente que confere três. Você vai lá, ou então você deita e diz assim, será que eu esqueci de fechar a porta? Acho que eu esqueci. Aí você volta e confere. Não é isso? Isso acontece ou não? A questão do remédio. A questão do remédio. Você, o médico diz para você, você tem que tomar duas vezes por dia, de manhã e à noite. Você toma de manhã e aí depois, quando chega meio-dia, você diz assim, será que eu tomei o remédio? Com quem já aconteceu isso? Aconteceu com muita gente. Ou à noite, você vai se deitar e diz, será que eu tomei o remédio agora à noite? Sabe o que acontece? A sua avó é assim? Mas você não precisa ser, né? Aí o ponto é, o fato é, por que acontece isso, pessoal? Porque nós não prestamos atenção em quem? Em nós mesmos. Quer ver uma coisa? É assim, será que eu tomei o remédio? Mas eu não sei se eu tomei o remédio. Mas se eu tomar o remédio, será que se eu tomar o remédio, não vai ser uma overdose do remédio e não vou morrer? Mas e se eu deixar de tomar? Será que eu não vou morrer porque eu vou deixar de tomar? E agora, tomo, não tomo, não tomo, não tomo, não tomo? Em caso de dúvida, acho que eu vou tomar de novo. A porta. Será que eu fechei a porta? Puxa, mas se eu não fechar a porta, pode entrar um ladrão. Mas eu vou fazer o seguinte. E se eu não fechar a porta, entra um ladrão. Mas se eu fechar a porta, não entra um ladrão. Então, eu vou, não vou, não vou, não vou. Por quê? Porque simplesmente eu não prestei atenção em mim. Eu não prestei atenção em mim. Eu não foco. Eu não foco as minhas atividades, as coisas mais simples. Logo, se eu começo a me habituar a não focar nas coisas mais simples, eu posso, de repente, não focar nas coisas que são mais importantes. E, diante de um quadro de depressão, eu posso, de repente, não focar os aspectos de, por exemplo, em mim mesmo, prestar atenção no que está acontecendo em mim, para chegar para alguém e dizer eu preciso de ajuda. Você faz isso com os seus pais? Não faz? Então, a gente precisa fazer. Porque eles são nossos pais. Eles estão como os nossos orientadores. Por mais que a gente ache que, às vezes, eles não são aquilo, tudo o que nós desejaríamos. Querem saber de uma coisa? Você acha que, quando você for pai ou mãe, os seus filhos vão achar que você é a oitava maravilha do mundo? Sabe por que isso, não? Porque nós somos espíritos dinâmicos. Nós progredimos. Nós sempre queremos mais. Os nossos pais nos deram o pacote educacional melhor que eles tinham. Mas nunca será o mais completo. Porque nós já estamos mais, em relação ao progresso como espíritos, já estamos um passo mais à frente. Está dentro de nós a condição do progresso. Então, nós somos curiosos. E nós sempre queremos um pouco mais. Eles nos entregam aquilo que é de melhor. Como eles receberam o melhor. E como nós vamos dar o melhor. Mas sempre os espíritos que vão nos suceder estarão exigindo um pouco mais. Porque é a condição do próprio espírito e da sua própria evolução. A Cássia já disse aqui. Nós somos espíritos que estamos progredindo. E não é... A Terra, o planeta, as pessoas, elas não vão voltar atrás. A mídia, às vezes, vende uma imagem nossa, principalmente do jovem, do adolescente, etc. Ela vende imagens distorcidas, dizendo que o jovem está mais violento. Sim ou não? Dizendo que o jovem se utiliza de... tem menos respeito para com as pessoas. Já ouviram isso ou não? Na realidade, o que acontece? É porque nós, às vezes, ficamos focados, só damos importância, só naquela notícia. Quando nós passamos a não focar só naquela notícia, mas nós vamos estudar um pouco de história para verificar que, às vezes, as notícias estão nos manipulando ou estão dando uma informação incompleta, nós temos um jovem, hoje, muito mais solidário, muito menos violento. Pessoal, nós tivemos, se a gente for falar de violência, o último século teve duas grandes guerras, que, sem ter um censo, contagem de pessoas por países e regiões que estiveram envolvidas, na Primeira Guerra, se estima-se que morreram 20 milhões de pessoas, na segunda, 50 milhões. O jovem está mais violento hoje? Evidente que não. nós estamos cada vez mais solidários. Agora, o que acontece é o seguinte, cada vez mais informados. A Cássia falou em relação à questão, a questão de nós, depois da nossa evolução, em nossa evolução, nós nos comunicamos com o pensamento, já existem estudos de se colocar um chip embaixo da pele e você começar a mandar para o outro as suas informações em pensamento. Porque o computador, você imaginava, imaginava falar com uma máquina e a máquina, inclusive, as pessoas que têm, às vezes, problema de dicção, procurar entender, você liga para a telefônica e fala com uma máquina. O computador que você vai usar daqui a pouco não vai ser mais teclado, teclado, você vai comandar através das suas ondas eletromagnéticas, faz um eletroencefalograma e vê a quantidade de energia que você pode comandar. Isso já existe, porém, ainda não é viável economicamente para você poder obter. Daqui a um tempo, você vai colocar um chip em algum, debaixo da pele e poder mandar informação. Você pode falar com outra pessoa através das suas ondas eletromagnéticas, porque é totalmente possível. Percebe? Ou seja, nós estamos cada vez mais avançados e esse avanço está trazendo também com o Espírito a condição dele ser mais solidário. Nós não precisamos sofrer para sermos bons, nós não precisamos sermos maus para sermos bons, nós não precisamos sofrer para sermos melhores, nós não precisamos ser miseráveis para depois aprendermos a usar a riqueza. Precisamos? Não precisamos. Nós podemos aprender com o outro. então nós podemos aprender com os nossos pais, nós podemos aprender com os nossos amigos, mas principalmente nós temos que buscar alguns aspectos para nós podermos estar sempre ligados em nós mesmos. Existem outros fatores que podem nos levar a quadros depressivos. Vamos ver alguns. Falta de diálogo com a família pode levar à depressão? Então, o que eu faço, tio? Você vai perguntar para que eu não tenha um diálogo com os meus pais, para eu estreitar o diálogo com os meus pais. Tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Cumprimente os seus pais. Surpreenda os seus pais positivamente. Eles nos deram o melhor deles. Então, vamos retribuir. Tome a iniciativa. Oi, pai. Oh, mãe. Tudo bem? Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Tudo bem? Escuta. Pegue assunto que você viu que o seu pai e a sua mãe gosta. Isso aqui. E fale com eles sobre o assunto que eles gostam. Preste atenção neles. e em cima do assunto que ele gosta, puxe conversa em cima do assunto. É difícil fazer isso? Sabe por que a gente não faz? Não tem iniciativa? Sim. Porque não quer. Não é verdade? Porque quando você quer nos seus interesses, você faz ou não faz? Faz. Então, busquemos o diálogo com a família para evitar o processo da depressão. Não basta dizer que a falta de diálogo nos leva à depressão. É importante que nós saibamos como não permitir que a depressão nos alcance. O materialismo, o apego às coisas, o ter e o não ser leva a um quadro depressivo? A grande maioria das criaturas, claro que nós vamos também considerar a reencarnação, passa por esse tipo de situação. Chega uma hora que ele tem tudo e, ao mesmo tempo, sente um vazio interior de que, por exemplo, ele não tem nada. E isso leva, inclusive, muitas adolescentes, muitas, e crianças mesmo, por vezes, a situações depressivas muito acentuadas. Achar que as suas opiniões são acertas ou achar que as opiniões dos seus colegas, que às vezes são tão experientes como nós mesmos, é que são as corretas e as opiniões do seu pai, da sua mãe ou de pessoas que têm mais idade já são ultrapassadas. É uma realidade ou não é? E isso pode nos surpreender por termos informações totalmente incorretas a nós entrarmos num quadro de tristeza e nos levarmos à depressão? Pode ou não pode? Veja como são todas as situações da nossa vida. Todas as situações que a grande maioria daqueles que estão aqui estão passando. E o que a gente precisa fazer de novo é prestar atenção em quem? Em nós mesmos. Foque você e faça que, prestando atenção em você, você comece a estimular e a exercitar o foco de atenção em você para você prestar atenção nos outros. Quem não presta atenção em si mesmo não presta atenção nos outros. Não se iluda. Quem não gosta de... Se nós não gostamos de nós mesmos, nós não gostamos de ninguém. Não se iluda. Não nos iludamos. Se nós não perdoamos a nós mesmos, nós não perdoamos ninguém. Se nós não procuramos amar a nós mesmos, nós não amamos ninguém. Porque parte de nós, se não prestarmos, repetindo, se não prestarmos atenção em nós mesmos, que é um exercício que nós vamos fazer todos os dias, nós não prestamos atenção em ninguém. E as pessoas falam, a gente diz assim, entrou por aqui e saiu por... aqui. Não é isso? Por quê? Porque uma vez desatentos de nós mesmos, nós somos desatentos em relação aos outros. isolar-se achando que o contato com o próximo te incomoda. Leva à depressão? Sim, porque vai se aprofundando o processo do isolamento. Outra coisa, revolta por sistema com tudo e com todos. Quem é que já se revoltou com tudo? Está tudo errado. Está tudo... está tudo dominado, está tudo errado. Está tudo errado. Eu não suporto isso, não aguento aquilo. São os meus pais que são errados, a escola é errada, o trânsito é errado, o time de futebol que eu torço é errado. Quer dizer, eu sou um erro na face da terra, aliás, ou então eu sou o acerto que está na face da terra e todo mundo está errado. Sim ou não? Ah, é muita pretensão, não é verdade? É muita pretensão, não é verdade? Ou seja, as pessoas também erram, mas procuram acertar a maior parte do tempo. Nós também erramos, mas procuramos acertar a maior parte do tempo. Outra situação, sentir-se perdedor por inveja ou orgulho. Aí o indivíduo diz assim, e aí, bonitão, se deu mal, hein? E aí a gente se vai para casa, diz, oh, meu Deus, a vida é cruel. Ou então a inveja daquele que faz o esforço e sai vencedor e nós não fazemos o esforço porque dá uma mão de obra gigantesca, fazer-se esforçar, e aí, de repente, a gente olha para o outro que se dá bem e olha para ele com inveja e começa a entrar num processo de baixa estima e vai acentuando isso porque nem sequer tentou, mas começa a, por conta de deixar a oportunidade, a se colocar numa situação cada vez pior de tristeza, com acentuamento e logo a questão de levarmos-nos à depressão. Outra coisa, transformar a vida em uma disputa constante, acreditando-se infalível. casos de depressão e suicídios, por exemplo, no Japão, entre crianças, porque a sociedade exige tanto do indivíduo, tanto do indivíduo, que o indivíduo, ou seja, a criança, o adolescente, ele já se exige tanto que quando ele vai mal na escola, todos os coleguinhas começam a rir dele e, por vezes, levam as crianças a quadros depressivos gigantescos, quando não levam a suicídio, por conta do nível de cobrança, de exigência. Outro aspecto, quem é que já passou por bullying aqui? Geralmente falam bullying, mas é bullying. Quem é que já passou por bullying? Muita gente, todo mundo, sempre tem alguém que dá uma zoada em cima de você. Tem ou não tem? Tem. E aí você faz o quê? Você vai para casa e se enfia embaixo da cama? Ele disse aqui que recorre à justiça. Chambota um advogado. Mas o que acaba acontecendo com isso? Se você ficar se sentindo vítima do bullying, você pode ficar depressivo? Claro que pode. Ah, veja o que aconteceu comigo. Não é só comigo que acontece. É assim mesmo. as pessoas, todas elas. E aí a gente acha que o mundo ri da cara da gente. Não é verdade? Está falando muito de novo. Vamos de novo. Outra situação. Drogas e álcool levam à depressão? E tem gente que bebe para mostrar que é mais homem ou que é mais mulher. no intuito puro e simples de querer disputar em relação ao outro. Isso acontece? E pode nos levar sem sombra de dúvida à depressão. Mas não só à depressão. Como danos gigantescos numa fase de formação pela qual nós estamos passando. Mais uma coisa. Relacionamento não correspondido leva à depressão, não? Você está apaixonadão, está apaixonadona e você faz todas as propostas. Ela diz, vai cuidar da sua vida, nego, que eu tenho mais o que fazer. E aí você faz o quê? Você se enfia de novo em Bada Cama e fica lá curtindo o fato do ninguém me ama, ninguém me quer. Não é verdade? Quando, na verdade, nós sabemos que o mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos o centro da Terra e os satélites todos que são as outras pessoas girem ao nosso redor. Sentir vergonha de si mesmo leva à depressão, ou não? Também leva. Por que você sentiria vergonha de você mesmo? Se você é uma individualidade, se você é filho de um Deus que te ama e você sentir vergonha de você mesmo, por que você sentiria vergonha de você mesmo? O que está faltando? Coragem. Pouco mais que isso. O que está faltando? Exercitar a autoestima, exercitar em você os seus valores. Por isso, voltamos de novo, preste atenção em você mesmo, porque você começa a ver os valores que tem e começa a exercitá-los, evitando transtornos futuros, evitando aborrecimentos, inclusive, atuais ou futuros. O que mais? E nós, espíritas, como é que a gente faz? Como é que a gente trata essa situação? nós, espíritas, às vezes, achamos desculpa para tudo. Aonde? Na reencarnação. É óbvio que nós vamos colocar, colocamos tudo na reencarnação ou às vezes não colocamos? Colocamos. Inclusive, aqui, a Cássia fez uma pergunta, se nós tínhamos sonhos, era isso? pensamentos sensuais. Não vai ter muito pensamento sensual para não ter surpresa, tá? Mas, muito bem, nós colocamos muita coisa na reencarnação, colocamos, e temos alguns, por vezes, espíritas, que estudam muito pouco e viram para você e dizem assim, você é desse jeito, porque na encarnação anterior, você era assim, assim, assado. Isso é verdade? Claro que não. Quando alguém disser para você que na outra reencarnação você era desse ou daquele jeito, porque você é assim hoje, você tenha um ataque de xilique na frente dele, gritando, role no chão, porque ele vai se afastar de você pensando que você é louco e nunca mais você vai precisar falar com ele, porque isso é um absurdo. As pessoas acharem que tem condição de penetrar na existência anterior ou nas existências anteriores de orelhada, sem ter técnica nenhuma, sem saber o que está fazendo. E muita gente, às vezes, que acha que sabe o que está fazendo, faz bobagem. Então, na realidade, esse é um aspecto, claro que nós vamos considerar também os aspectos da obsessão, sim ou não? Existem quadros obsessivos que levam à depressão? Muitos, muitos levam para o processo da depressão. Agora, querer também, nós vamos considerar a reencarnação e também da obsessão. Nós podemos trazer situações onde estão em nosso inconsciente e nós, por vezes, pessoal, não é incomum. Em casos mais acelerados que vai para a esquizofrenia, o indivíduo vive a vida, por vezes, inconsciente, no seu inconsciente, ele vive a vida anterior. Vocês já viram alguém na rua que, por vezes, anda como se fosse um rei? Por vezes, anda parecendo um rei ou falando como se fosse um rei ou alguma coisa? Por vezes, o indivíduo vive no seu inconsciente, ele está atrelado à última existência. E, em quadros depressivos e obsessivos também, por vezes, o indivíduo vive a realidade no seu inconsciente de aspectos da última existência. É óbvio que nós vamos considerar isso também, mas não é só isso, não é isso que define a nossa existência. Se fosse para a gente reencarnar e continuar na mesma batidinha da existência anterior, não precisava reencarnar, não é verdade? Olha a mão de obra que você teve para reencarnar. Primeiro, você foi, teve que ajustar o processo da reencarnação no plano espiritual, não é verdade? Chegar lá para os caras, você vai conhecer ela, ela vai te conhecer, fala umas coisas bacanas para ela, etc, fala uns negócios bons para ele, vê se vocês se acertam, porque aí eu entro na história, não é fato? Muito bem, fechou o assunto, não? Não, porque você vai ter que esperar que a coisa role. Rolou, você vai reencarnar nove meses, nove meses, via de regra, tem uns mais apressadinhos aí que sai seis, sete, tem gente que quer sair com quatro, mas nove meses você está no planeta. Você tem consciência de você mesmo? Você sabe o que você é? Não sabe. Às vezes, chega na adolescência, às vezes a gente não sabe se é uma salsicha, se é gente, se quer ser salsicha, se quer ser gente. Não é assim que funciona? Até o dia que você se dá conta por você mesmo, diz, eu existo, meu Deus, eu existo, eu sou gente, não tem esse momento? Quando você diz isso, quantos anos já se passaram? Olha a mão de obra que deu. Para ter essa mão de obra toda, se fosse para viver o passado, para que a gente precisava ter essa mão de obra toda? Será que esse Deus não é mais sábio do que a gente? Não é verdade? Então, o que ele faz? Ele prepara uma existência nova com aspectos onde as nossas tendências vão fluir, a Cássia já falou muito bem sobre isso, as nossas tendências vão estar surgindo, aplacadas pela educação que os nossos pais, que às vezes a gente acha uns tremendos dos ultrapassados, nos deram e nos estimularam as virtudes e aplacaram tendências menos boas e nós somos um fruto muito melhorado através do nosso progresso e da influência dos nossos pais, sim ou não? Então, estamos numa oportunidade totalmente renovada, não é para ficar vivendo no passado, não é quem gosta do passado é museu e na fita lina, principalmente no armário quando a gente guarda roupa esperando a moda voltar, não é verdade? isso é muito coisa de adulto, não é? E aí quando a moda volta que você vai botar a calça, não é? Já viu? Aquela calça que você respira, primeiro estágio, passou pelo joelho, segundo estágio, chegou aqui em cima, não é? O terceiro estágio é fechar o zíper, porque ele fica em V aqui na frente, aí é e o homem, e o homem, por exemplo, é a camisa, não é? A gente tem, a musculatura vai para o lado e aí a camisa põe, fica todas, fica aquelas aberturas de refrigeração, já viram? Aberturas de refrigeração. Quem gosta desse tipo de coisa é na fita lina, não é? Ou quem gosta disso é manequim de museu. Nós estamos renovados, então na realidade, não dá para colocar tudo na reencarnação e na obsessão, não é? Para que fique na condição da responsabilidade dos espíritos, isso é querer fugir da realidade, é arrumar desculpa para não assumir. Não é verdade? Ah, veja bem, eu sou assim porque o meu obsessor ou a minha obsessora, porque não tem só obsessor homem, viu? Tem obsessora mulher também. E elas são, e elas e eles, não pensem que os obsessores são gente feia, são via de regra sujeitos assim, morenos de olhos verdes, loiros de olhos azuis, bem malhadão, pele bronzeada, ela é assim, ou então uma mulata daquelas fascinantes que saem na escola de samba, porque essa galera que vai chegar do nosso lado e diz assim, faz dessa forma ou daquela outra, deixa disso, não fica pensando tanto, é ou não é? Quem é que está obsidiado aqui? é ninguém, está vendo? Então não tem desculpa, então não tem desculpa. A única desculpa quem tem para a obsessão é mulher, quando vai na vitrine da loja de sapato, que aí os sapatos olham para elas, não é? A mulher é assim, e diz assim, me leva, me leva, pisa em mim, faz de mim o seu objeto, é a única desculpa. Fora isso, não existe mais, não é verdade? Então vamos em frente. E o suicídio? Como é que a gente lida com os aspectos do suicídio? Obrigado, leu o meu pensamento. Tem baiano aqui, não? Tem baiano? Dizem que isso aqui é suicídio de baiano, que ele vai morrer devagarinho, não sabe? É para ele morrer descansando. Aí, muito bem. No suicídio. Quando nós falamos de suicídio, nós lembramos dos diretos, não é? O cara pulou do prédio, o cara deu um tiro na cabeça, o cara tomou veneno, o cara se enforcou, blá blá blá, não é isso? Nós lembramos dos diretos. Isso nós já temos condição da identificação plena, não é? Às vezes, por vezes, até mesmo em quadros difíceis da família. Mas, e os indiretos? A gente pensa nos indiretos? Olha aqui, leitura bem legal para você, mas bem legal do livro Cartas e Crônicas que tem uma mensagem que se chama Belarmino Bicas. Quem já leu? O Belarmino Bicas, para quem já leu, ele morreu 22 anos antes como suicida. Sabe por quê, não? Suicídio indireto por ser mal-humorado. Tem gente mal-humorada aqui? Então é melhor você deixar de ser porque você está se matando. O mal-humor vai reduzindo a energia vital. Quem é mal-humorado por causa da condução? Ai, morrei mais cedo. Por causa do trânsito? Por causa da escola? Está vendo? Tudo isso tudo isso tem influência. O que a gente tem? A partir de hoje você tem que pensar nesse quadro em relação a você. Vamos em frente. E o conceito de super-herói? Faz da gente... Tem esse conceito ou não tem? De super-herói. O cara acha que ele está acima de todas as possibilidades. Esse sujeito pode ser um candidato a se matar, não? Pode. Ele pode ser um suicida indireto? Pode. É o conceito de que eu... Não vai acontecer comigo. Por isso que... Lembra do início da nossa conversa? Nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. Lembram disso? Não vai acontecer comigo. só quem desencarna é o vizinho. Um dia você é vizinho de alguém. É, não é verdade? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que tomar cuidado de nós mesmos. Sim ou não? Nós não temos mais, nós não precisamos mais de que as pessoas fiquem nos monitorando 24 horas, não é verdade? Como nossos pais precisavam fazer. Nós já hoje sabemos nos conduzir. Então, cuidado, preste atenção. Outra coisa, com a saúde através do álcool e drogas, descuidos na alimentação e no sono, você pode ter cometer suicídio indireto? Ah, dormir para quê? Vamos aproveitar, balada e mais balada, balada e mais balada. Você pode? Claro que pode, você está arrebentando as defesas do seu organismo. Não quer dizer que você não vá participar. Significa só que você tem que ter bom senso equilíbrio. De novo, tudo que é equilibrado, você acaba aproveitando bem e você te faz bem e você se relaciona com as pessoas e você se constrói positivamente. Outra coisa, estresse por diversão. Tem gente que se estressa de tanta diversão? Tem ou não tem? Os exageros, os excessos e não é condição de droga e álcool, são os excessos nas próprias coisas que tem que fazer, nas próprias coisas que deveria ser diversão, o indivíduo se estressa. Por exemplo, às vezes nós vamos frequentar uma academia que faz parte para nós da saúde e exageramos tanto que acabamos ficando doente, nos comprometemos. Por vezes, em matéria de sair para, de repente, embalada e aqui e ali, exageramos tanto que acabamos nos estressando. Entramos em situações onde as nossas energias vão sendo comprometidas e nós desencarnamos. Atividades arriscadas sem o mínimo preparo, querendo ser melhor que os outros, o vício da adrenalina. Nós conhecemos um dia uma moça que disse, me convidaram para eu saltar e paraquedas. Se você fez algum curso antes para saltar, etc., com alguém, ela disse, ah, não, vou lá e me jogo. Como vai lá e se joga? Não é verdade? Ou seja, é pelo simples fato da adrenalina, é pela emoção, etc., vou lá e faço. De novo, não vai acontecer mesmo comigo. Outro aspecto, sexualidade desregrada com os riscos das DSTs, ou doenças sexualmente transmissíveis. Podemos estar imputando uma condição de um suicídio indireto? presta atenção. AIDS não está escrito na testa. Ok? Não seja, não queira jogar a sua vida como uma roleta. Pense sempre em se preservar. Use todos os métodos de preservação para a sua saúde. Se você não, daqui a pouco, se você não tem, você poderá ter uma vida sexual ativa. Pense nisso. Não tem luminoso apontando este tem AIDS, aquele não tem. Ok? Não se escreve na testa. Não sejamos preconceituosos, não. Sejamos cuidadosos com a nossa saúde, com a nossa, com a oferta que Deus nos deu da reencarnação. Está certo ou não, pessoal? Então, nós cuidamos a criatura que tem cuidado consigo mesmo, tem cuidado com o próximo? Não tem? Se você não tem cuidado com você, se você não tem cuidado com o próximo, vou te dar uma microfonada daqui a pouco. Se você tem cuidado com você, você tem cuidado com o próximo? Óbvio que você tem. Não é porque você não pensa só em você, você está pensando também no outro. Então, isso são situações importantes. Pedestre infringindo norma de segurança. Quem atravessa fora da faixa? Pode desencarnar atropelado, hein? depois não vai chegar lá dizendo eu não sabia, que agora você já sabe. Atravessar fora da faixa ou no meio do trânsito com um monte de motoqueiro que tem, numa dessa você não vê o motoqueiro, ele também não te vê e você desencarna. É suicídio indireto ou não? É suicídio indireto ou não? Vou perguntar de novo. Sim ou não? Sim. Ah, passaram a ouvir de novo. Que dificuldade. Que dificuldade. Muito bem, outra coisa, como espectador agindo de forma agressiva, atraindo agressividade, você vai no jogo de futebol e faz o quê? Xinga todo mundo, xinga o torcedor adversário, etc. E de repente o torcedor adversário é uma porta e vem tirar a satisfação com você. Não, mas eu sou mais eu. Depende do tamanho da circunferência, não é? Depende. E aí, de repente, causamos uma situação desagradável para nós. Outra coisa, no transporte público se dependurando, quem se dependura em ônibus? Muito bonito, não é? Se dependurar em ônibus, você está correndo risco total, está ou não está? Se passar um carro e bater em você, você vai para o meio da rua, passa um por cima. É risco que a gente está se colocando, você vai ou não vai poder desencarnar desse jeito? Seria um suicídio indireto ou não? Percebe como é importante nós focarmos os aspectos de cuidarmos de nós mesmos. Com o carro se achando piloto de Fórmula 1 com um pé de boi que não é um negócio desse aqui e a gente se acha piloto de Fórmula 1 com o pé de boi e olha aqui, tem gente que usa esses pé de boi para se achar piloto na rua ou não? Tem ou não tem? Está cheio, o cara pega o carro e acha que ele está sozinho na rua, ele faz as verdadeiras barbaridades. Se bater e desencarnar é suicídio ou não é? Claro que é, o cara está se matando antes da hora. Vocês querem ver uma coisa? Pessoal, prestem atenção se a pista te pede 60, ande 60. Ah, mas o cara vai parar atrás de mim, vai buzinar, vai ficar grudando. Vai para a direita, deixa o cara passar e quando ele passar você manda aquele famoso vá com Deus. Mas sinceramente, é o vá com Deus sinceramente. Não é o vá com Deus que ele vai encontrar o demônio lá na frente, não, é para ele ir com Deus. Porque na realidade cada um faz o que bem entende da sua vida. Então, se cada um faz o que bem entende da sua vida é importante que nós façamos o melhor da nossa. Muito bem. E nós espíritas dentro desse processo do suicídio? Tudo de novo. A mesma situação da depressão, não é? Para você não virar fantasma antes do tempo. Como é que a gente pode fazer? Vai colocar tudo na reencarnação para começar tudo de novo porque de repente nós negligenciamos, nós deixamos a coisa passar, não dá para a gente perder essa oportunidade. Sim ou não? Não dá para perder essa oportunidade. Está gostando da disputa aí das bolas de neve? Muito bem. E aí o que a gente faz? É óbvio que nós vamos considerar os aspectos da reencarnação e também do processo obsessivo de espíritos que podem estimular a criatura a um processo de suicídio indireto através de incentivando os excessos, os exageros. outros aspectos também, pessoal, a questão da própria reencarnação. Nós não dissemos da condição de por vezes nós estarmos ligados a questões anteriores e ter influência que são muito grandes, mas via de regra isso não é uma condição para todos, são os casos excepcionais. O que a gente precisa fazer? A mesma coisa quanto a situação da depressão. É claro que nós não podemos jogar na costa dos espíritos para ferir, fugir da realidade ou arrumar desculpa para não assumir. Está certo ou não? Ou seja, nós temos que assumir as nossas... Temos que assumir, temos que ser responsáveis. E nada essa de que ah, porque eu me obsessor isso, ah, obsessor assado, porque a minha reencarnação é essa, a minha reencarnação aquela. E se nós passarmos por tudo isso ilesos, por tudo aquilo que a gente mostrou, a gente vai dizer assim, ah, mas eu fiz de tudo, eu aproveitei a vida, eu estou aproveitando a vida, eu estou gozando a vida, está uma delícia, porque eu realmente meto o pé pelas mãos. Conclusão disso tudo, a gente aproveita a parte, porque o desgaste imposto ao corpo físico vai reduzindo a quantidade de energia vital, aquilo que vitaliza as nossas células, ou seja, e dá a nossa vida. Às vezes a gente chega numa idade que nem esse tio que está falando para vocês, o verdadeiro caco, porque não, sabe, aquele que está aos cacos já, só está caindo os pedaços, porque não se cuidou, não teve cuidado com a sua juventude, com a sua adolescência, ou por vezes nem chega na idade do tio aqui, que é a única desculpa quando você vai ficando velho, você diz assim, eu já cheguei aqui, não é verdade? O fato é, você não sei não, é, mas é uma realidade, e aí a gente faz o que? Se a gente acaba com o nosso corpo, nós morremos mais cedo, e sabe o que você vai se transformar? Presta atenção nisso, para ver o que você vai virar. Fantasma! Você vai virar fantasma, tá bom? Então, você vira fantasma, se você... Vocês querem ir com emoção ou sem? Mas não é uma verdade? A gente fica de onda e vira fantasma. Aí, vamos em frente. E quais são os preventivos em relação a essa condição? Quais são os preventivos? Você não ter, você não dar susto em ninguém, não é? Porque não é levar susto, é você não dar susto em ninguém. Os preventivos estão aqui, boas leituras, quem gosta de ler? Maravilha, parabéns. Aliás, pessoal, o IBGE constatou que os maiores leitores no país são os espíritas, são os que mais leem no país. Beleza, né? Parabéns para vocês. Outra coisa, boas conversas, é legal, não é? Isso é preventivo, não é? Você ter boas conversas, então, por isso que a gente falou, comece, não é só com os colegas, vá buscar umas conversas legais, crie ambiente para conversar também com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, etc, com a família de uma maneira geral. Está em você, está em você, presta atenção que está em você. Outra coisa, estudo, é legal ou não é? Para preventivo de suicídio? Não, não é? Mas não tem jeito, viu pessoal, se não estudar, se não estudar, a vida fica mais difícil. Então, faz esse esforço que é para você mesmo. Aprenda uma coisa, saber não ocupa espaço. Quanto mais você sabe, são os tesouros que Jesus disse, ajunteis tesouros nos céus, ele disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Você pode realmente e deve trabalhar, comprar o seu carro, a sua casa, ter grana no banco, você comer bem, você viver bem, você comprar o que você quer, você pode e deve fazer isso, porque faz parte da sua participação, da sua vida na sociedade, para que a sociedade gire, a economia gire, você tem direito a ter conforto, mas não se esqueça, os tesouros verdadeiros é aquilo que a gente acumula através do estudo, através das boas conversas, através das boas leituras, através da diversão saudável, que tem muita diversão saudável, outra coisa, participação em atividades assistenciais, seja voluntário, seja voluntária, você vai criar essa situação, os tesouros verdadeiros, independente de todas as conquistas, dê um pouco de você, saia um pouco de você mesmo para o semelhante, é exercitar caridade, é exercitar amor, faça isso por você, porque ninguém vai fazer, o que você deixar de fazer por você, é perda de oportunidade, porque você vai ter que voltar para fazer, então faça isso agora, não se distraia com as situações que são às vezes as ofertas mais fáceis, pense em você, outra coisa, relacionamento positivo, nunca se esqueça, se você pensar bem, você atrai gente boa, semelhante atrai semelhante, se você só está atraindo problema, não é culpa do problema, é da fonte, desculpe, ele disse aqui, é da fonte, se você está atraindo problema, pô, fui me relacionar com aquele cara, o cara é um problema, a menina lá é um problema, não, a fonte emissora está sendo problema, e está atraindo problema, então, faz um refrigério nisso, aproveite as oportunidades, através de umas dicas aqui simples, sabe outra coisa legal também, teatro, vai a teatro, tem bons filmes, vai assistir no dia 7, aí o filme dos espíritos, é garantido que você não vai levar susto, o fato é que, vai assistir, vai a teatro, etc, quer ver um negócio legal, você pode se divertir com filmes, que não necessariamente tem coisas de violência, coisa do gênero, não é verdade? Que não sai, o cara sai, ou aquele cara da serra elétrica lá, como é que chamava aquele, filme? A Massacre da Serra Elétrica, o cara pegava uma serra elétrica, gastaram toneladas de ketchup lá, com aquela serra, até ele serrar todo mundo, serrar ele, serrar o mundo inteiro, às vezes, sabe, as pessoas, você vai botar isso para dentro, bota coisa saudável, nós trouxemos um pedacinho de um filme aqui, vou passar outro filme, trouxemos um pedacinho de um filme, que é de um, não vai dar susto, é um pedacinho de um filme, de um dentista, que vai aplicar anestesia, você vai ver que dá para se divertir com coisas leves, olha aqui, pode deixar, é um dentista, é um dentista, que vai fazer? Música eu não vou dizer que jude que ela estava fazendo, não vou dizer que ela estava em torno de um filme, e não vão dizer que ela estava usando um filme, não vou dizer que ela estava fazendo isso para não de um filme, ou não, não vai ter uma entrega, Eu vou te dar um pouco de choque. 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 Você vê que é um lance totalmente simples, mas é muito legal, extremamente divertido. A gente pode se divertir, deve, com coisas que são saudáveis. A gente ri... De novo, não dá, senão vai estourar o horário. Mas a gente pode se divertir não só com esse tipo de filme, mas com coisas que são saudáveis. Tem muitos filmes que são documentários, etc., que aumentam a nossa cultura. E acima de tudo isso, pessoal, o que a gente pode considerar realmente como o verdadeiro preventivo de suicídio e de depressão? Jesus e o Evangelho que nos traz quando nós vemos muita alegria, muita satisfação, para que nós possamos viver bem e nos relacionarmos bem com o nosso semelhante. Então, qual é o caminho? A gente pode perguntar. Qual é o caminho? De novo, qual é o caminho? Por que será que é o caminho? Porque Ele mesmo nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar à condição dos reinos dos céus, ninguém vai chegar a Deus através da paz de consciência, do trabalho bem feito, se não por Ele, pelos exemplos dEle. Então, é o seguinte, se o caminho é de paz, de amor, de luz, nós vamos dar o que temos de melhor para o nosso próximo com um grande abraço. Então, cada um de vocês vai abraçar agora o colega, a colega que está do lado, sem dar beijo, hein? Sem dar beijo. É abraço só. É só abraço. Sai desse corpo e abraça. Obrigado. 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 Não vale dar selinho, hein? Não para mais. Agora não para mais. Alô, atenção. Já abraçou? Olha o tio aqui. Bate palma quem está ouvindo uma vez. Duas. Então, se que tinha gente até dando selinho aí já, viu que eu vi. Rolou selinho aí porque o tio aqui, viu? Então, para a gente deixar assim, pessoal, olha aqui. Vamos fazer o seguinte, para que a gente deixe... Olha o tio, olha, olha, olha o tio aqui, olha. Olha o tio, atenção, atenção. Vamos fazer o seguinte, para a gente deixar o ambiente bastante energizado, para que a gente saia daqui, não é, bastante energizado. Se tiverem perguntas, a gente ainda vai responder perguntas, mas para a gente deixar o ambiente e você ficar bastante energizado, a figura de Jesus, a gente vai dizer, muita paz. Um, dois, três, muita paz. Valeu, pessoal. Aplausos